Ela compõe, ele canta e os dois arrebentam. A seguir, Austin Alley, no Disney Channel. Sou Laura Marano, de Austin Alley, e você está vendo o Disney Channel. Isso aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Que demora, Charlie! O programa já está começando! Olê, olê, olá! O programa vai começar! E em ritmo de parabéns! Ótimo clipe, Sr. Des! Austin, você estava incrível! Olha, seu cabelo está bagunçado. Consegui! Eu não te falei? Seguranças! Ei, eu preciso desse fio! É o meu favorito! É o meu favorito!